Boa tarde, minhas amigas, tudo bom? Olha esse céu, que lindo, gente. Olha, eu tô aqui com o Job, conversando, né, Job? Oi, gente, boa tarde. Vamos aqui pra câmera das ideias. Várias coisas legais, né? Minha menina, minha menina tá participando com essa aqui. Ih, Lucas! Né, pai? Tô, ó, passando um chapinho quando a gente tá batendo papo. Bem pela metade, sabe? Pra poder baixar um pouquinho o volume. Minhas amigas, bora na cidade vizinha com a gente. Bora? Aí é o Job e o Lucas, Deus do Espírito Santo. Lari não tá aqui porque ela tá na casa da Márcia, viu? A Márcia levou ela pra poder dormir lá hoje. Aí você dá mais três. Oi! Tudo bom? Vamos lá passar um pouquinho, gente. Sem compromisso, sabe? Tomar um açaí, né, amor? A gente ama tomar um açaí de um lugar lá e vou ver pra vocês. Nossa! O lugar é perfeito de tomar açaí, comer, se quiser lanche, sabe? Então bora passar um pouquinho, mas sair da rotina. Uma tarde maravilhosa, fresquinha, sabe? Aí quando eu voltar eu tenho um ensaio pra poder ir, né? Das irmãs. E aí eu vou pra igreja depois, né? Vou voltar aqui também. Tomei meu banho já. Tô cheirosinha, né? Quando eu voltar já eu vou poder ir pra ir. Hoje é sexta-feira, meu povo, né? Hoje até pensei em deixar de sair e poder adiantar minhas coisas, sabe? Mas eu tenho coisa pra poder fazer em casa. Alguns trabalhos, tudo gravado. Tenho dois dias pra poder gravar pra uma empresa. Só que eu falei, gente, trabalhei a semana toda. Agora é o momento de passar um pouco no marido, né, amor? Com certeza, hein? É o quê? Merece, né? Sim. Porque, gente, né? A gente também tem que pensar um pouquinho, né? Então a minha mente fica zoquindo aqui no computador. Toda a gente cansa um pouquinho, né? E aí a gente... Quando a gente sai um pouquinho... Depois é amanhã, esse sabadão, a gente vai fazer o que eu faço pra fazer. Pra segunda-feira começar de novo, né? Olha que gostoso. É o quê? Mãe! E aí When you feel it's hopeless When you think that you're lost Oh, I will take your hand and We'll rise up from the dust Oh, here we go, go, go Let us heal and grow You won't be alone, we're unstoppable Don't be afraid to show what we're going for This is what we know Here we come back to life, we're still breathing Standing up, everybody's gonna see it All you need to know is that we're holding on Even if we fall, we will rise up And we follow the path that we believe in No, we're not gonna stop until we reach it All you need to know is that we're holding on We rise up from the dust and clean my throat We rise up from the dust and clean my throat We all have our reasons why we are on this track We are on this track We will come back to our house Come back, my birthday Come back to our house Come back to our house get a little bit closer Tio, a little bit closer It's very nice It's really cool Did you hear the smell? I'm hungry Olha só, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é diferente. Tudo que vai me mostrar é muito bom, todo mesmo. Ô, meu Deus, gente, foi da Goytay de uma manchinha e cama, gente, ó. Olha, gente, estamos aqui em Piaú, estou quase anotecendo já. E vamos aqui na Americanas, olha, vamos lá nas Americanas, vamos ver com as coisinhas, só ver mesmo, né, nós estamos passeando, gente, a gente não veio com compromisso, não, veio só dar uma andadinha mesmo. Quero ver se tem as espátulas novas que eu sou apaixonada, pelas espátulas americanas. Ai, não acredito, meu pai, meu Deus do céu. Olha, achei, mas aqui não tem as outras que eu quero. Tá vendo, gente? Eu queria outras, mas essas também que são fofinhas, né? Gente, olha o preço de 20 reais, ah, não, eu vou levar. Eu não ia acerto, meu Deus. Gente, eu tenho muitas espátulas, mas essa aqui, gente, não vou deixar de levar, porque eu amo essas espátulas pequenas. Amo, 13 reais, acertei. Olha que lindo esse medidor. Gente, eu amei isso aqui, porque, ó, vem aqui escrito a quantidade da Tramontina e ia ter um negocinho de pendurar na parede aqui, ó. Ó, tá vendo? Você pendura aqui na parede e vai ficar coisa mais fofa, vou levar. Trinta reais, tá? Tem um colorido aqui, mas é coisa de plástico, eu acho. É coisa de plástico. Tem várias coisas aqui. O que será, gente? Ah, descanso de panela? Diferente? Como assim, descanso de panela dobrado? Não entendi. Oi? Ó, essa tábua que é boa pra cortar aqui, né? É, né? Mas é carne assada. É que é bambu pura. Ah, eu dou a mim. Olha as coisas do bambu. É, Roberta. Ó, o kit certinho que Roberta tem, ó. Ah, o Rô tem, meu irmão tem esse aqui, ó. Esse kit aqui, ó. É. Só que a tábua dele, eu acho que é mais grossa. Não, é dessa aqui, é de bambu mesmo, é dele. Por isso que é difícil eu vir aqui, gente, porque aqui tem muita coisa, muita coisa linda pra casa. Eu amei isso aqui. Não aguentei, meu filho. Eu vou pegar pra levar. Se tiver as colheres aqui, eu tenho. Muitas panelas também. Várias coisinhas bacanas. Faltou outra panela rosa, né? Mas aqui não tem. Mas eu já tenho panela rosa, então não preciso. Ó, R$19,00 isso aqui, ó. Cozinha pequena, mas cheia de amor. Ó, doce, não é assim, rosa? Doce, rosa mais claro. Uhum. O que é isso aí? Ah, tá com mais um... O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí, o que é um empregador? Meu Deus, eu quase morriu quando eu vi agora. Para tudo. Gente, olha essas espátulas aqui. Que fofura. Gente, tu sabe o que eu faço agora. As greve a todas. É hoje que o jovem me entrega, gente. Porque eu já peguei isso tudo. Achando que eu ia achar isso aqui, ó. Meu Deus, eu tenho tantas espátulas. É que eu sou aquela viciada em espátula, sabe? Trinta reais, gente. Meu Deus do céu, eu tô comprando duas por... Menos de trinta e duas ali, as quatro aqui, só essa trinta reais. Vou ver. Vinte reais. Melhorou, né? Ó, essa aqui é de cabo de madeira. Ai, gente, ó... Ai, meu Deus do céu. Eu vou escondido de jovem. Gente... Ai, tá soltando aqui, ó. Será que falta fácil? Ai, tão fofinha, gente. E agora? Quero todas, minha. Vou mostrar pro jovem. É assim, gente. Cara... Porque ele sabe que minha cabeça está cheia de espátula. Ai, ele fala... Você me usa todas e quer mais espátula. Tipo... E daí, cara? Tipo, eu amo, amiga. Eu amo tanto. E ele tá aqui com o Lucas, ó. Vendo um brinquedo de... Um carrinho, né, Lucas? As miniaturas. Agora a gente vai tomar um sorvetinho. Olha que delícia. Com açaí. Jovem só açaí puro. Aqui tem uma coxinha só que a gente pegou pra nós dividir, né, amor? É. A gente divide, gente. E aqui tem o melhor molho de pimenta aqui, gente. É muito gostoso do molhinho. Olha. Tem, gente. E aí, gente. Tchau.